Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal pra você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao nosso Clube do Coração Esporte Clube Bahia Mais um vídeo narrado pra vocês nessa manhã de domingão, dia de Enem Então muito provavelmente o conteúdo de meio dia vai ficar em falta pra vocês, tá? Espero que vocês me entendam, eu tô gravando esse vídeo aqui de manhã E os assuntos que estão acumulados são o do vídeo dessa manhã, tá? Peço a sua contribuição que você possa deixar o seu like, inscrever-se no canal Ativar todas as notificações, deixar o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que vamos abordar nesse conteúdo de hoje Vamos chegar lá aos 23 mil inscritos, faltam menos de 100 inscrições para atingirmos essa marca Como eu falei pra vocês no dia de ontem, Herbert Conceição foi levar as cores dos quadrinhos de aço no último jogo da Premier League Perdão, no jogo da Premier League do Manchester City contra o Brentford E o City acabou perdendo, mas Herbert estava lá representando a gente Inclusive, ó Tava com a camisa do Bahia aqui com alguns gringos e fez eles falarem em Bora Bahia Tá aí rapazes, era muito bacana ver essa iniciativa do Herbert, né? que foi de forma bem espontânea lá para a Manchester para poder acompanhar a partida e receber o carinho da nação dos Blues, do City. Outra informação importante é que Antônio Carlos Zago já foi anunciado como, não é mais técnico no caso da equipe do Bolívar, que é uma equipe que é parceira do Grupo City. Anunciamos a saída do professor Antônio Carlos Zago agradecendo profundamente pelo seu incansável trabalho à frente da equipe e o título conquistado nessa temporada. Desejamos o maior dos êxitos em seus futuros desafios. Coloca aqui, graças a Zago e alguns emojis de bandeira do Brasil. Fica aí o registro dessa saída. Muita gente especula, o Zago aqui no Bahia, que ele aproveitaria esse intercâmbio, entre aspas, do Grupo City para poder fazer a sua última passagem antes da Europa aqui no Tricolor de Aço. Fica aí o registro também da situação do treinador. Roda Liga está em Londres, tá, rapaziada? Ele está aqui colocando uma mensagem em seu Twitter que está em Londres. Provavelmente ele não deve ficar no Bahia. Inclusive, isso já é uma expectativa de muitos, tem muito tempo da gente com relação à sua renovação ou não. Tomara que ele não permaneça, não tenha o perfil para continuar, não demonstrou nada para poder permanecer. E foi uma total decepção na última temporada, apesar de terminar como artilheiro do clube na temporada 2022. Ele foi um total fracasso na segunda divisão. Quinta-feira teremos outro encontro importantíssimo do Conselho Deliberativo sobre a SAF no Bahia. O tema vai ser a discussão pública sobre a Sociedade Anônima do Futebol com participação da diretora executiva, sócios e torcedores no chat do YouTube. Transmissão lá da TV Bahia, Smart Audios. Beleza, rapaziada? Fica aí o registro. Então, aguardemos essa reunião que deve trazer algumas atualizações com relação a esse tópico. Galera, agora vamos falar um pouco sobre Vina. Muita gente, após a queda do Ceará, começou a comentar sobre essa possibilidade dele vir para o Bahia, voltar ao Bahia, e muita gente pedindo para esquecer, para não cogitar essa possibilidade, essa alternativa. Então, ele não deve permanecer no Ceará após o rebaixamento para a Série B. O Médio, de 31 anos, tem o maior salário do elenco. Queria no seu time em 2023? A informação é de André Almeida, lá do Diário do Nordeste, republicada pelo site e pela página, no caso, transferências 24 horas. E o pessoal até já brincou aqui, não venham pedir ele no Bahia, pelo amor de Deus. Você compactua com essa ideia? Eu concordo aqui com a galera com relação ao Vina. Eu acho que esse tempo de repatriar muitos jogadores já está se perdendo com o Grupo City. Talvez uma outra peça seja repatriada, mas realmente aquela que demonstre uma qualidade que mereça, que credencie ele a vestir a camisa do Bahia com o projeto do Grupo City inserido. Então, eu acredito que pouquíssimos jogadores devem ser repatriados. E o Vina acreditou que não seria o jogador que seria ideal para repatriar, para trazer para essa próxima temporada ou até em outro ano. E fica aí o registro com relação a essa possibilidade. Comente o que você acha. A China é muito alta no Ceará, rebaixada nesse momento. E muita gente pôr criticando o atleta. Por mais que ele tenha uma bela passagem por aqui, tenha um carinho, tenha uma bela história no Bahia, eu acho que não seria ideal repatriar o atleta. Uma conquista importante, o Hexa. A Ana Marcela, orgulho do esquadrão, é Hexa campeã do Circuito Mundial de Águas Abertas. O título veio após a conquista da Manilhada de Brata lá, na etapa de Eila. Ok? Conquistou em 2010, 2012, 2014, 2014, 2021 e 2022. Um abraço para a Ana Marcela. É o registro para a música não dar copyright, não, mas está aí, vencendo e fazendo jus ao seu clube do coração, a sua essência vencedora. Um abraço aí para a Ana Marcela e sucesso na carreira. Outra informação importante, diretamente do Madrugaço lá, pouco live night no caso de Marinho Júnior, é que Voivoda não faz o perfil e da filosofia do Grupo City. Ele tem um projeto muito bem estruturado sobre futebol e a informação que o Marinho trouxe em sua live é essa, que ele não faz o perfil do Grupo City em apuração sobre o nome do Voivoda. Hoje ele não faz o perfil da filosofia do Grupo City. E a apuração da madruga é do Juan de Lima, ele que é paraibano, mas mora no Rio de Janeiro, hoje no Papo da Colina, canal do Pedro Sá, essa informação, do Pedrosa no caso. A apuração da madruga é sobre o Voivoda, o treinador já tem conversas adiantadas com o clube e gostou do projeto apresentado pelo Vasco. É o que traz a informação, assim como o Pedro Raul, que tem conversas adiantadas com o Vasco e deve fechar com o clube. Fica aí, talvez, um esclarecimento sobre essa possibilidade. Tinha uma grande expectativa que o Voivoda pudesse vir para o Bahia e, após alguns dias de informações com relação à sua saída, ao seu modo de despedida, nas suas últimas falas lá no Fortaleza, Voivoda não deve permanecer na equipe cearense e o rumo provavelmente é o Vasco ou Bahia. Mas como o Bahia trouxe a informação diretamente da live dele, ele não deve vir para o tricolor de aço, por conta do seu perfil. Outra informação, para fechar aqui o vídeo de hoje, é sobre o destaque na temporada de 2022. O Ignacio já iniciou o processo de renovação de contrato com o Bahia. O jogador de 25 anos tem contrato até dezembro de 2022. Informação também do nosso querido parceiro, do Bahia Júnior Pucco. Essa informação de Ignacio é muito importante. Assim como ele, outros atletas já foram indicados de que vão renovar com o Bahia, que o Bahia tem interesse em renovação desses atletas. A gente tem que apurar essa informação como um todo, porque são alguns atletas que têm esse interesse, inclusive em conjunto com o Bahia. E aqueles que no Bahia não têm interesse, já foram sinalizados também de que o clube não quer renovar com esses atletas. Então, como as negociações estavam suspensas ao longo dos últimos dias, depois do acesso, na próxima semana, como o próprio diretor de futebol, Eduardo Freeland, disse, as negociações serão retomadas. E aí, inicia-se também aquela expectativa muito maior com relação à chegada do Grupo City para trazer, quem sabe, um aval, trazer um ok para a permanência do Eduardo Freeland, que para mim seria um equívoco, assim como a renovação de Ricardo Goulart. Mas, aguardemos a cena dos próximos capítulos sobre esses atletas. Um abraço para vocês. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço para você. Nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau.